O Cigano sofreu grande discriminação no Brasil, ainda está na luta buscando o seu conhecimento dentro das políticas públicas, que ele ainda não é reconhecido. Para muitas pessoas, o Cigano não entende o Brasil, e nós estamos aqui dentro do século de 2016, e até hoje nós não somos reconhecidos, nem pelas políticas públicas, nem pelos cajões, e são muito discriminados, a gente queria mudar, mudar esse preconceito que existe no Brasil contra o Cigano. Eu diria para eles que olhasse também pelo Cigano, que o Cigano também tem o direito, porque muitas das vezes você chega num lugar, você é vítima, você passa a ser acusado só de você falar que é Cigano, porque a vez é Cigano, não sabe onde é que o Cigano mora, então a vez o Cigano tem direito à liberdade, ou se paga uma fiança, mas como o Cigano não tem onde mora, ele não pode ser solto. Então a gente queria mudar aqui dentro desse estatuto, que mudasse, porque o Cigano é inúmero, ele viaja, mas se tivesse uma lei que aprovasse o que é a vida do Cigano, a cultura do Cigano, aí todos os promotores, todos os juízes iam entender, a gente precisa do apoio deles também. O Cigano tem, né?